Grande FM Music Não bastou tudo que cê já levou O que mais que pretende fazer Vai ser preciso eu pedir por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior Com grave violento E você indo de solteira melhor Sem mim, sem por cento É que eu tô indo de garrafa pior Com grave violento E você indo de solteira melhor Sem mim, sem por cento Beijando de boa E eu peço a denhaver outra De boa E eu peço a denhaver outra Meu sabonete No bastou tudo que cê já levou O que mais que pretende fazer Vai ser preciso eu pedir por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior Com grave violento E você indo de solteira melhor Sem mim, sem por cento Beijando de boa Beijando de boa E eu pensando em a minha outra De boa E eu pensando em a minha outra Se eu pudesse esqueci a você E eu preciso aqui E eu preciso em